Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vim aqui dar uma olhadinha quanto choveu na área, mas estou aproveitando que eu estou no meio de uma lavoura e quero fazer um agradecimento e um convite para vocês. Primeiro, compartilhar e agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal do YouTube que ainda segue me dando apoio, participando, a gente passou a marca dos mil inscritos, tá? Então agradeço a todo mundo de coração, fiquei bem faceiro, essa era a primeira meta do canal quando eu criei o canal, né, que começou 1, 2, 3 e assim foi vindo e não que o número faça diferença pessoal, tá? Não é questão do número em si, mas é questão de, é uma satisfação pessoal ver como a gente consegue alcançar pessoas e a gente consegue criar um grupo grande para fazer troca de ideia, troca de informação, compartilhar acontecimentos e isso é uma satisfação muito grande e eu fico muito feliz com isso, por isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado mesmo! E aproveitando, eu tinha falado num vídeo que se eu alcançasse os mil inscritos eu estava pensando em fazer uma live, pois bem, né, e vamos fazer a live. Então esse é o convite e quero convidar vocês para participarem da live junto comigo lá no YouTube, tá lá, aqui no nosso canal do YouTube, direto do campo. Vai ser quinta-feira agora, dia 24 do 3, às 8 horas da noite, tá? E nessa live eu vou falar sobre erros e acertos da Safra 21-22. O intuito, pessoal, não é eu falar uma teoria ali ou alguma coisa que vocês já estão cansados de ouvir, né? Claro que vai ter coisas ali que, enfim, que eu preciso comentar, mas o intuito maior é o seguinte, eu quero compartilhar aqueles acertos que eu acho que foram interessantes para esse ano de estiagem e quero compartilhar também os erros, pessoal. Quero mostrar o que eu fiz errado, né, para que o erro que eu cometi não tenha necessidade de outras pessoas cometerem também, né? E aquilo que eu acertei, de repente, vale a pena vocês testarem também. Mas a ideia é só compartilhar o conhecimento, compartilhar o aprendizado e por isso que eu vou falar dos erros e dos acertos. Então vão ser situações que cometi a campo e por esse motivo estou aqui convidando vocês. Então eu espero vocês quinta-feira, às 8 horas, aqui no canal do YouTube, tá? Para a gente bater um papo. E mais uma vez, brigadão a todo mundo que vem se inscrevendo e vem dando apoio aqui para o canal. É por causa de vocês que esse canal segue ativo, tá? Valeu, valeu, brigadão e até mais. Tchau, tchau!